Abençoados e abençoadas do canal, tá? Eu gostaria muito de falar pra vocês, mas para as abençoadas, porque eu fiz laqueadura tubária, isso mesmo. Então, eu queria falar pra vocês, eu fiz dia 3 a laqueadura tubária pelo umbigo, essa cirurgia, eu queria falar uns detalhes aí, porque tem muita mulher que sempre vem pesquisar sobre esse assunto, eu também fui pesquisar, fiquei um ano esperando a cirurgia, lembrando, né, gente, que eu já tenho 4 filhos, né, já passei da hora de fazer laqueadura, vamos lá. Então, eu queria falar só um pouquinho dessa cirurgia que eu fiz, né, e pra quem tiver dúvidas, eu vou falar como foi comigo, tá? Primeiramente, minha última gravidez foi de risco, que eu vou deixar aí no link, eu tive pré-campos e tal, eu tentei de todas as maneiras que eles fizeram cesárea já pra me operar na cesárea, mas devido a ter o parto normal, os 4 partos normais, eu não consegui. Eles não autorizaram de jeito nenhum, que falavam que a cesárea ia ser uma gravidez de, é, a gravidez sendo de risco e uma cesárea por ser uma cirurgia invasiva, mais invasiva, não era só de último caso, talvez eu conseguiria fazer a cesárea. Tá? Então, não foi, eu não consegui fazer no parto minha laqueadura. Então, agora o meu bebê tem um aninho, né, e eu consegui agora fazer a laqueadura. Como foi o procedimento? Primeiramente, quando você tá gestante, você vai fazer o planejamento familiar, né, eu fiz o planejamento familiar, e mesmo no planejamento familiar, eles tentam de mil maneiras fazer de um jeito que você não faça a laqueadura, é impressionante. Eles queriam que o meu ex-marido fizesse a laqueadura, a laqueadura não, a vasectomia, e eu não fiz essa laqueadura, eu expliquei, ó, eu já tenho 4 filhos, quem quer fazer a laqueadura é que sou eu, tá? Eu já tô com a última gravidez de risco, que foi muito difícil pra mim. Então, assim, ganhei bebê, parto normal, normal. Aí passou, continuei, quando fez uns 6 meses, que eu tive que esperar 6 meses, né, aí retornei com aquela papelada do, que eles me deram, né, a parte da psicóloga, tudo, me deu todos os papéis, eles falaram assim, Fernanda, 6 meses depois você marca uma nova avaliação e você vai no cartório, reconhece firme e traz tudo pra gente. Eu já sabendo de toda essa situação, que eu sabia já que os exames que eu tinha que fazer, porque você tem que fazer todos os exames cardíacos, exames laboratoriais. Então, como eu tava já fazendo, indo no médico de rotina do ano passado, eu já fui no cardiologista, né, porque eu também tenho pressão alta que ficou aí essa sequela da última gravidez. Então, eu já tinha feito todos os exames. Quando eu cheguei lá no planejamento familiar, aí ela me deu ok, viu a parte do contrato, que eu fui lá no cartório, reconheci firma, tudo mais. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu fui, aí marcaram pra eu falar com o cirurgião. Quando eu cheguei lá no cirurgião, eu já cheguei com toda a papelada, com tudo certo e com todos os exames. Mas, se você não chegar com os exames, eles vão pedir todos os exames, tá? Aí, a única coisa que ele me pediu separado foi um exame de coágulo, só isso. Aí, eu já desci lá no laboratório, já fiz logo o exame de coágulo, aí já marquei retorno novamente pro cirurgião, entreguei a papelada, aí ele falou assim, ó, da minha parte já está tudo ok, Fernanda. Agora, eu só vou esperar o pessoal, o pessoal vai te ligar. Você vai lá na frente na informação, vai falar com o pessoal, eles vão te ligar pra marcar a cirurgia. Aí, eu entreguei toda a documentação, já tava tudo ok, contrato, reconhecido firma, todos os exames, tudo perfeito, certo? Aí, isso foi lá pra junho do ano passado, hein? Aí, eu ansiosíssimo esperando eles me ligarem, sabe? Eu falo, ai meu Deus, não posso perder uma ligação, porque eu tô, né? Quatro filhos, já tava na hora, né? E a última gravidez de risco, eu tava desesperada pra fazer. Então, quando eles me ligaram, foi em final de julho, isso mesmo. Ele foi e tocou, eu falei, meu Deus, minha laqueadura vai sair. Só que a moça falou assim, ai, eu Fernanda, não queria te falar, vai ser uma notícia boa, uma notícia ruim, tá tudo autorizado, porém, a sua laqueadura vai ser marcada pro dia 3 de fevereiro. Eu falei, eu caí pra trás. Eu falei, o quê? Pelo amor de Deus, e o medo de engravidar, né? De lá até o dia 3 de fevereiro. Eu falei, moça, mas por que tudo isso? Eu tô tanto tempo já esperando, né? Aí, ela falou, não, é por causa do Covid, então, teve muito atraso e tudo mais. Então, acumulou muito, porque a gente ficou um tempo sem fazer laqueadura. Tudo bem, a gente blá 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 todo. Aí, tudo bem. Aí, ela marcou pra mim o teste do Covid no 27 de... finalzinho de janeiro, fiz o teste do Covid, deu tudo certo. Aí, eles iam me ligar só pra dizer que tava tudo certo o teste do Covid. E eu me apresentava na... Eu fiz no Frei Galvão, tá? Pelo convênio da Intermédica, em Santos. Aí, eu cheguei lá, foi marcado pra mim 10 horas da manhã. Aí, eu aguardei, 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 cheguei lá, fiquei esperando. Tem que ir com acompanhante, tá, gente? Mas ninguém fica... Seu acompanhante só fica na sala de espera. Aí, chegou a hora que eu entrei no centro cirúrgico, aquela tensão, né? Eles dão anestesia geral pra você, então, acaba que tu apaga. E isso acorda depois. Eu entrei na sala de cirurgia umas 11 horas, por aí, umas 11, 11 e meia, até todo o procedimento que me leva pra lá, me leva pra cá. Aí, mas foram me dar geral, assim, umas 11 e meia. Aí, começou a... Eu apaguei, não vi mais nada, eu só vi quando eu acordei, que era já 3 horas da tarde. Mais ou menos a cirurgia durou uma hora e meia. Eu vi que era 40 minutos, mas não durou, não. Foi mais ou menos uma hora e meia. Só que eu tava lá esperando voltar, né? Da geral, porque eu tomei anestesia geral. Então, quando foi 3 horas, eu acordei. Da geral, eu tava lá sendo monitorada, tudo... Sim, foi tudo perfeito, não tenho nada que reclamar. Aqui, meu braço, gente, ficou bem roxo, porque eles dão um soro aqui, né? Aí, estourou minha veia, ficou roxão. Mas, assim, não tenho nada que reclamar do hospital, foi tudo perfeito, sabe? E aí, como eu tomei anestesia geral, eu deveria ter que sair somente no outro dia, mas devido ao Covid, eu saí 7 horas da noite, eu tive a alta. Aí, eu fiquei... Me levaram pro quarto depois, né? Porque eu tinha que esperar lá, fazer os procedimentos deles. Me levaram pro quarto e aí, eu fiz uma refeição, eles me trouxeram uma sopinha, uma coisinha bem leve, assim, porque eu tava já... Desde a noite anterior, né? Sem comer e eu tava morrendo de fome. Aí, eu fiz a refeição, aí deu umas 7 horas, acabou de me dar no a medicação do soro, acabou e pronto, gente. Foi bem simples, tá? Aí, assim, dói, dói. Vou mostrar aí no final, mais ou menos aí no final do vídeo. Vou mostrar aí com a camisola, com os pontos, porque você tem... Eles fazem a cirurgia pelo umbigo, tá? Então, a cirurgia é feita pelo umbigo e tem dois cortes embaixo, que nem tipo... Não é tipo cesárea que abre tudo. Ele abre duas partes, uma do lado direito e outro lado esquerdo, tá? Então, assim, ainda eu estou com os pontos. Eu vou tirar os pontos depois de 10 dias. Agora, vamos falar das dores. Recuperação, tá bom? Então, aí, deu 7 horas da noite, vim pra casa. Sim, gente, dói pra caramba. É que nem a cesárea mesmo. Não conseguia me mexer. Eu tenho bebê pequeno, tenho uma filha de 3 anos, 6 meses, e minha preocupação maior era essa, né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, meu Deus do céu, tava muito, muita dor. Pra eu andar, tudo doía. É que nem cesárea mesmo. Minha barriga ficou bem inchada, né? Agora fazem... Amanhã, faz 7 dias, que faz uma semana que eu fiz a cirurgia. Não tô mais sentindo dores fortes, tá? Então, assim, as dores fortes, fortes mesmo, os 3 primeiros dias que tem as dores fortes. Então, sim, você vai precisar de alguém que te ajude. Que nem eu, com o amamento, meu bebê ficava querendo amamentar à noite. Então, você imagina a dor que eu tava sentindo. Que ele chorava, esguelava, que ele amava à noite e eu tinha que pôr um travesseiro, assim, e morrendo de medo que ele encostasse nos meus pontos, porque dói muito, gente. Então, os 3 primeiros dias, é... Dá uma dorzinha aí, tá? Então, foi uma laqueadura tubária, feita pelo umbigo, tá? Eu, assim, aí, com 10 dias, você retira os pontos, tem os pontos, tem que tomar muito cuidado pra nenhum ponto abrir, infeccionar. Eles me deram dois remédios. Peraí que eu vou escrever aí na tela o remédio, que eu não lembro direito. Um foi não o algino e acho que o outro foi um anti-inflamatório. Também tomei medicação anti-inflamatório lá no hospital, no soro, né? Então, foi isso. Mas, assim, tirando as dores, eu achei de boa, né? Porque você toma geral, já acorda. Então, não tem muito segredo, gente. É isso aí, tá? Com 10 dias, eu vou tirar os pontos. Então, eles tem... Eles fazem a cirurgia pelo umbigo e dois rasgos embaixo, que nem a cesárea, mas não chega a ser o rasgão, é dois corpos, né? Um do lado direito e um esquerdo. E dói. É normal uma cirurgia, né? E... Ah, sim, graças a Deus, que eu agora já tenho a minha laqueadura, né? Depois de quatro filhos. Vou mostrar aí no hospital rapidinho, mas não repara que eu tô, né? Daquele jeito. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, quiser escrever aqui nas informações, eu vou gostar de responder, né? Porque eu sei que a laqueadura tubária é uma coisa que as mulheres que têm um filho, que não pretende não ter mais filho, sempre tá procurando, tá? Então, assim, a recuperação é isso aí. Sofri um pouquinho na recuperação, mas, assim, graças a Deus, eu já, tipo, no sábado, quinta eu fiz, né? Aí eu sofri quinta, sexta, sábado, domingo, eu já tava me sentindo melhor. Tava doendo, estava doendo, mas eu já conseguia ficar em pé, eu conseguia arrumar as coisas, conseguia fazer as coisas em casa aos pouquinhos, né? Não cheguei a usar cinta, tá, gente? Porque, assim, tava muito dolorido. Eles fazem aquela, põem aquela fita, né? Que nem cesárea mesmo, aquela fita, tipo, do microporo, né? Então, tava doendo, tá? Mas é isso aí, tudo de boa, vale super a pena, todo mundo, não é mais que nem era antigamente, mas tem a dorzinha, precisa, sim, fazer recuperação. Então, a recuperação da laqueadura tubária é importante, tá, gente? Pra você ter um bom resultado aí. Eu tentei fazer da melhor maneira possível, né? Mas com criança pequena é complicado, mas se você, não se preocupe, gente, se você quer fazer a laqueadura, porque chegou a hora, né? Faça assim, não tenha medo, porque eu escutei muita gente falando pra mim, ai, dói, ai, isso, ai, meu Deus, não faz, não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu vou fazer dessa vez. Então, essa daí já foi uma meta pra mim, né? Já foi uma meta cumprida de 2022. Se você tem alguma dúvida, tá? Escreve aí que eu respondo e eu vou mostrar aí eu no hospital, tá, gente? É isso aí. Então, vocês viram aí eu no hospital, né? Viu como tava o meu estado, tava toda, ai, machucada, dolorida, você não consegue se mexer, aquela dor, gente, é mesmo, é que nem parece que eu ganhei neném, tá? Cesárea, né? Porque de parto normal é diferente. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, peço muito que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!